Fuga na escola, não estamos a barrar Falsos amigos, não estamos a barrar Membros no ring, não estamos a barrar Dama e bandida, não estamos a lixar Caso com selo, não estamos a catar Vida de playa, não estamos a deixar Falsos no trip, não estamos a comprar Não estamos a barrar Facts Migas armadas em real, não estamos a barrar Facts Migas que mudam de grupo, não estamos a barrar Babys Fodem pelo combo, não estamos a barrar Fícios Tem efeito adversos Não estamos a barrar este 3, não brinco o serviço ou tenho o estatuto Motherfuck não se mete, já não brinco porque sabe Nesse game ganho de frota, bem bruto Tô brincando nesse game, sai e sai Sem nem reiras te levo pro sky Este niga não aguenta no limite porque sabe Nesse game ganho de frota, bem bruto Eu sou Yamartes mano, eu tô distante do universo Thanos Sem nem brinco sobre os parto anos Eu sou fustardes sobre os barro mano, ya Hey, não sei o que vais fingir que não me viste Te barrei sem que sentiste, não acabei mas já fui justo Fuga na escola, não estamos a barrar Faltos amigos, não estamos a barrar Membros no gang, não estamos a barrar Dama e bandida, não estamos a lixar Traz o conselho, não estamos a cantar Vida de player, não estamos a deixar Alto no drip, não estamos a comprar Não estamos a barrar, facts Nigas armadas em ruído, não estamos a barrar, facts Nigas que mudam de grupo, não estamos a barrar, babies Foda em pelo com bolo, não estamos a barrar, vícios Efeito adverso Tô a barrar nessa track, tudo que é fake Detesto na bank, educação tá na TV Fuga na school, no alívio Falso no drip, elimino, catapulto no mimo Uso Nike Anjinho, cada vez mais próximo dos meus objetivos Sou muito seletivo, fac pros fios, não rimo Tudo aquilo que eu vivo Todos os dias tô na via, já tô fácil de vadia Eu nem levo o meu drip, tô a costa e pá na área VIP Nunca o visto mais do que vem na net Achas que podes, maniga, competes Vivemos usando de grupo, esquece A Marte nem plano de net Tchau, 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 tchau March Life